No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura Municipal de São João do Saboji realizou uma belíssima programação, entre elas, Palestra Violência Doméstica e Saúde da Mulher. O evento aconteceu na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social. A prefeita Elidice Brito levou sua mensagem com mulher no Dia Internacional da Mulher a todas as mulheres presentes ao evento. Eu vim dizer poucas palavras a vocês. Eu, como mulher, porque muitas vezes a gente ouve dizer assim, ah, da próxima vez eu nascer de novo, eu quero nascer homem. Porque homem não tem cólica, homem não menstrua, homem não sempre há dor no parto. E eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que se eu nascer 100 vezes, eu quero nascer 100 vezes mulher. Porque... 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 Eu tenho dois, os títulos, os homens do grupo, mas nós, mulheres, somos diferentes. E diferentes para melhor. Nós somos especiais. Ao final, houve entrega de comendas a personalidades femininas do município. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Não queremos apenas flores, queremos respeito e valorização. Uma realização, Prefeitura Municipal de São João do Saboji. Em nome de toda a administração de São João do Saboji, de toda a equipe de secretários de São João do Saboji, eu quero agradecer aqui a Alisa. Essa rosa é para você. Eu vou cumprir lá. Minhas palavras. Obrigada.